Eu oro para que todos os membros da família de Sião que participaram no evento comemorativo do Dia da Nova Jerusalém em 2024, possam estar sempre cheios das bênçãos do Espírito Santo do Pai e da Mãe. Este ano é alegre, pois a Igreja de Deus celebra o seu 60º aniversário. E o Pai Celestial e a Mãe Celestial concederam-nos este tempo precioso para comemorarmos juntos o Dia da Nova Jerusalém. Olhando para os últimos 60 anos, vemos que em 1918, Cristo Ansaing Hong veio a esta terra para salvar os seus filhos. E em 1948, aos 30 anos de idade, foi batizado e começou a viagem da profecia para cumprir a profecia de Davi. Depois, em 1964, ele estabeleceu oficialmente a Igreja de Deus, usando o nome formal Igreja de Deus no letreiro. A obra do Evangelho, que estava em curso desde 1948, levou ao estabelecimento da Igreja em 1964. E agora estamos a celebrar o seu 60º aniversário. Ao longo dos últimos 60 anos, houve muitas memórias. Depois do Pai Cristo Ansaing Hong ter ascendido desta terra em 1985, tendo completado a profecia de 37 anos do trono do Rei Davi, A Mãe Celestial tem liderado e feito avançar este Evangelho. Este ano marca quase o 39º ano. De facto, já passou um tempo considerável. Até agora, a Igreja de Deus estabeleceu mais de 7.800 ciões em 175 países e aproximadamente 3,7 milhões de irmãos e irmãs perdidos regressaram a Cião. A Mãe Celestial está ansiosamente à espera pelos filhos de Cião, que ainda não regressaram à Cião da Verdade. Uma vez que todos os filhos de Cião receberam a bênção do Espírito Santo da Chuva Seródia no Festival dos Tabernáculos deste ano, peço a todos vós que façam todos os esforços para pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da Terra através do Espírito Santo que vocês receberam. Este ano, para agradar a Mãe Celestial no Dia da Nova Jerusalém, as equipas que se apresentaram no Lincoln Center nos Estados Unidos visitaram a Coreia para participar, expressando o seu desejo de participar no Dia da Nova Jerusalém. Os membros da família de Cião da Mongólia e do Japão bem como os membros da família de Cião da Malásia e da Índia reuniram-se hoje aqui para participar. Eu acredito que todos os filhos de Cião, de toda a nação e de todo o mundo, oferecerão muita glória. Agradecimento e honra ao Pai e à Mãe através do evento comemorativo do Dia da Nova Jerusalém de hoje, com a sua boa intenção de glorificar o Pai e a Mãe. Eu acredito que o Pai e a Mãe concederão abundantes bênçãos e dons do Espírito Santo a todos os eventos que os filhos de Cião prepararam em nome dos corações de todos os membros. Tal como a Mãe nos ensinou hoje, eu espero que partilhemos rapidamente o Evangelho em Samaria e até aos confins da Terra durante o resto do nosso tempo, para que possamos encontrar até o filho mais novo. Sempre que a Mãe Celestial nos dá as Suas palavras, ela inclui o ensinamento. Maivos sempre uns aos outros. Nós devemos levar a cabo o Evangelho em obediência ao ensinamento da Mãe. O caminho do Evangelho deve ser aquele em que ninguém que viva nesta Terra se sinta só. Vejamos o livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou. Vos ameis uns aos outros. Sim, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deus deu-nos o ensinamento. Novo mandamento, ou seja, uma nova aliança, vos dou. Vos ameis uns aos outros. Há uma razão pela qual Deus incluiu o termo amor no conteúdo da nova aliança. Em 1 João, capítulo 4, como é que Deus é descrito? Está escrito. Deus é amor. Assim, todas as pessoas no mundo devem imitar esse amor. Atualmente, a Ucrânia e a Rússia estão em guerra na Europa. Israel e o Hamas estão em guerra no Médio Oriente. Em várias partes do mundo onde as pessoas carecem do amor da Mãe Celestial, surgem conflitos de vida mal entendidos entre si e acontecimentos trágicos como a guerra estão a ter lugar aqui e ali nesta aldeia global, causando danos às pessoas. No entanto, Deus iluminou todos os povos do mundo para o facto de que devemos amar uns aos outros. E um dos ensinamentos mais importantes que a Mãe Celestial deu a todos os filhos de Sião ao vir a esta terra é amai-vos uns aos outros, certo? Vejamos o livro de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isto é o que a Bíblia nos ensina. O mundo inteiro deve refletir o caráter de Deus. Deus não dá aos seus filhos os princípios da nova aliança e não os ensina sobre a devoção, o sacrifício e o amor escondidos na nova aliança para que estes possam assemelhar a Ele. Uma vez que Deus é amor, ao proclamar a verdade da nova aliança, Ele deixou-nos as palavras. Maia-vos uns aos outros como aliança e mandamento. Então, através deste amor, o que é que Deus pretende realizar em nós? Vamos encontrar outro versículo em Romanos, capítulo 13. Vejamos Romanos, capítulo 13, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Existe a antiga aliança, bem como a nova aliança. O que é que Ele diz ser o cumprimento de todas as alianças e mandamentos? Uma vez que Cristo veio a esta terra para nos dar vida, rasgando a sua carne e derramando o seu sangue, nós podemos entrar na verdade da nova aliança, através da qual podemos ser libertados dos nossos pecados, receber uma nova vida e ganhar a vida eterna. Não é verdade? Deus ensinou-nos que o amor é o cumprimento de todas as leis. Recentemente, nós recebemos a bênção do Espírito Santo da chuva sorodia através da festa dos tabernáculos. Está escrito que entre as bênçãos do Espírito Santo da chuva sorodia há muitos dons. Vejamos o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Vejamos o capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Aqui, dons refere-se aos dons do Espírito Santo. Vejamos o versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Outro, no mesmo Espírito, a fé. E outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Outro, operações de milagres. Outro, profecia. Outro, discernimento de Espíritos. Um, variedade de línguas. E outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. Passemos ao versículo 29 para ver mais sobre o Espírito Santo que Deus nos dá. Vejamos o versículo 29. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas. São todos mestres ou operadores de milagres. Tenham todos os dons de curar. Falam todos em outras línguas. Interpretam-nas todos. Entretanto, procurai, com zelo, os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Passemos ao capítulo 13. No capítulo 13, versículo 1, Deus dá-nos a conhecer que o amor é o caminho mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ofana. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Vendo línguas, cessarão. Vendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte, será aniquilado. versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desiste das coisas próprias de menino. Porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é. Qual é o maior? O amor. O pai e a mãe vieram a esta terra para nos mostrar este amor. Passaram 60 anos desde que Sião foi estabelecida em 1964. Nos últimos 60 anos, eles sempre nos conduziram com amor, dizendo, o caminho do Evangelho deve ser um caminho em que ninguém se sinta só. Com este ensinamento, Deus não abandona nem o único membro que carece de fé ou fica para trás. Mas lembra-se deles, ora por eles e cuida deles. Desta forma, Deus guiou a Igreja de Deus para estabelecer mais de 7.800 Siões em 175 países em todo o mundo. Cerca de 3,7 milhões de membros entraram nesta gloriosa obra de dar graças, glória e louvor ao Pai e à Mãe em Sião, o aprisco unificado das ovelhas. Assim, Deus despertou-nos para a compreensão de que o amor é a lei mais perfeita e que o cumprimento da lei está enraizado no amor. Por isso, todos os filhos de Sião, desde mais novo ao mais velho, devem sempre saber respeitar, considerar, dar amor uns aos outros, para que a nossa Sião possa estar sempre cheia de alegria, felicidade e cânticos como o Pai e a Mãe desejaram. Eu acredito que Sião deve sempre ressoar com tais sons alegres e intermináveis. Vejamos o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na Sua Majestade e todos os anjos com Ele, então, se assentará no trono da Sua Glória. Todas as nações serão reunidas em Sua presença e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, e fesede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste estava nu e me vestistes. Me fermo e me visitastes. Reso e fostes ver-me. Então, perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos ou nu e te vestimos? e te fizemos e te fizemos enfermo ou preso e te fomos visitar? O Rei, respondendo, lhes dirá, verdade, vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. a mim o fizestes. Ele explicou-nos isto desta forma. é por isso que em João capítulo 13 versículo 34 Deus desperta todos os seus filhos para o mandamento, amai-vos uns aos outros ao dar a nova aliança. Quando nós dizemos perdamos bem os mandamentos de Deus e a aliança, isto significa, em última análise, que tudo deve nascer do amor e fundar-se no amor. Caso contrário, tudo não passará de um gongo retumbante ou um símbolo ressoante, emitindo sons sem sentido e apenas enchendo o ar de ruído. Por isso, nós somos chamados a infundir-lhe de amor. Isto é o que o Pai e a Mãe têm vindo a despertar em nós o tempo todo. Hoje, nós celebramos o dia da Nova Jerusalém. Durante mais de 40 anos, a Mãe Celestial acarinhou-nos, cuidou de nós e realizou tudo com o seu amor. Não é por isso que podemos estar aqui hoje. hoje, vamos estender o amor sacrificial do Pai e da Mãe aos nossos irmãos e irmãs para que toda a humanidade em todo o mundo possa unir-se em amor, harmonia e união em vez de estar em conflito e contenda. Eu espero que 2024 seja verdadeiramente um ano gracioso no cumprimento da lei que Deus quer que cumpramos. Além disso, eu espero que seja realizado um trabalho incrível em todo o mundo, onde cada igreja cumpre graciosamente a sua missão e papel, demonstrando amor nas suas comunidades locais para que todas as pessoas possam aprender sobre o amor ao observarem a Igreja de Deus. eu dou por mim a pensar. Não seria esse o momento em que o desejo da Mãe é realizado. Eu espero que tais eventos abençoados ocorram simultaneamente em todo o mundo. Além disso, estou profundamente grato à Mãe Celestial que pôs de lado a glória do céu, vestiu a tenda da carne e veio a esta terra para nos salvar. se não fosse pelos filhos celestiais pecadores, ela estaria a receber glória e honra de Miríades de anjos no céu. No entanto, ela escolheu vestir a tenda de carne por nós e, começando com a oração de madrugada, ela dedica o seu coração e mente aos membros da família de Sião durante todo o dia. Ao pensarmos na Mãe Celestial, eu quero dizer em nome de todos nós. Ai Celestial e Mãe Celestial, nós agradecemos-lhes. Nós amamos-lhes. Todos vocês sentem o mesmo, não é verdade? Vamos todos dizer juntos, Pai, Mãe, nós vos amamos. Pai, Mãe, nós vos amamos. Obrigado. Muito obrigado. Deus vos abençó.